Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer um anúncio pra vocês, tá? Em decorrência às nossas lives aqui e os temas que a gente aborda aqui, eu vejo que vocês engajam muito em questão de tierlists e algumas coisas que a gente trouxe aqui no canal, né? Eu vi que vocês gostaram bastante. Eu vou fazer uma próxima tierlist aqui no canal, tá? Eu fiz duas tierlists, eu fiz tierlist de personagem, né? Aqui que vocês gostaram bastante, discutiu bastante. Eu fiz uma live um pouco mais reduzida com pouca gente que não teve tanto anúncio, mas eu tô trazendo esse vídeo pra vocês pra anunciar pra vocês que dia 30 de agosto, 30 de agosto, faremos uma live sobre todos os personagens que possuem armas no Grand Chase. somente com a segunda classe, tá? Por exemplo, Decane, Edel, Azin, Holly, Lin, Lupus, Ray, Zero e o Dio não vão participar disso aqui, ok? Só personagens de segunda classe com armas diferentes e só vão ser só as segundas classes deles. Vamos fazer a tierlist lá no canal roxo, ok? Dia 30 de agosto, já marque na sua agenda a partir das 6 horas da noite, ok? 6 horas da noite faremos essa live, então eu conto muito com a participação de vocês estarem lá comigo pra gente poder agitar e fazer uma live muito, 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 muito legal, tá? O link da minha live, e se você quiser vê-la, tá aqui embaixo, aqui na descrição, você chega lá, já ativa o sininho pra você saber quando a live vai começar, porque vai chegar no seu celular, no seu computador, get it, e até televisão, beleza? Live família, live tranquila, fiquem de boa, tá? Defendam o seu personagem, que eu brinco sempre. Vamos falar sobre, né, de uma forma muito respeitosa, tá bom? Eu peço que vocês não xinguem ninguém, não agridam ninguém verbalmente, fale só os seus argumentos, né? Cada um dando seu argumento é bem legal, tá? Diferente daquela live em questão do jogo, que foi muito mais sobre o personagem em si, a gente vai focar muito mais nas segundas classes e os vídeos, porque eu trouxe muitos vídeos aqui, né? Como eu tô fazendo esse vídeo hoje, eu já fiz de todas as classes, já tá no canal, tá? Pelo menos de todas as classes que são, tem armas, tá? Tô especificando bem isso, e aí vocês vão poder estar comentando, vão poder estar falando sobre isso tudo aqui no canal. Vou fazer uma live especial lá no canal roxo, tá? O link tá na descrição. Eu preciso que vocês estejam lá, sigam o canal e ativerem a notificação pra você tá a par de tudo, que dia 30, 30 de abril, você não pode estar fora, beleza? Eu conto muito com a sua participação lá, tá? Claro, isso vai se tornar vídeo aqui no canal, isso aqui vai vir pro canal no YouTube, mas você não vai ter influência sobre como a tierlist ficou, ok? Então, pra você participar da tierlist que eu vou fazer dia 30, você precisa estar lá, ok? Você precisa estar lá na live, beleza? Dia 30, marquem na sua agenda, tá? Convida seus amigos, convida sua família toda, é live família, você pode botar na televisão, tá? A gente vai conversar bastante sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui, eu peço o seu like, sua inscrição, compartilha esse vídeo com seus amigos que dia 30 vai rolar live, tá? Pra já marcar na agenda, aquela sua agenda de geladeira, você vai na geladeira, aí você marca dia 30. Você bota embaixo assim, tem um compromisso. Ah, Elisson, eu tenho prova na faculdade, mano, não falte, é só prova na matemática. De matemática não, só prova na faculdade, não mate seu trabalho pra isso, tá? É só pra quem poder ver, ok? Vocês podem ver, ok? Vão lá e vejam, tá? Se tiver compromisso, não vejam, vejam no canal no YouTube, né? Claro que vocês podem comentar lá no vídeo quando sair isso em vídeo pro YouTube, né? A seus esclarecimentos, claro, vamos conversar sobre também. Mas pra você influenciar diretamente na decisão, vocês têm que estar lá conversando comigo, me convencendo de que algo tá bom, me convencendo de que algo tá ruim, eu falando que algo tá bom e tá ruim. Essa interação é bem legal e eu vejo que vocês estão engajando bastante nisso. Vocês curtem esta parada, conversar sobre o jogo, além de somente jogar, beleza? Então, encontro marcado aqui vocês, 30 de abril, não perca, lá no canal na roxinha, como eu tô dizendo aqui, eu disse umas 5 vezes, tá? Então, compromisso marcado aqui com vocês, espero vocês lá nessa live maravilhosa, beleza? Dia 30 às 6 horas, claro, vocês não vão deixar de ter vídeo aqui no canal ao longo do tempo, beleza? Vai ter vídeo todo dia às 14 horas e shorts, contando tudo sobre Grand Chase às 4 horas aqui no canal. Então, é isso aí. Fica com Deus, um forte abraço e obrigado por estarem comigo até aqui. Valeu!